Fala pessoal, o André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News, cara, essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord, cara, pelo Alan, pelo Popo Cake, pelo Corsenay, pelo Ferreira M32, o Betinho, o Rodrigo, o Maurício Campos e o Rimuru Sama. Então bora lá dar uma olhada aqui nessas notícias. Aqui a primeira delas é, STF suspende multas de 8.5 bilhões da antiga Odebrecht, que agora mudou de nome, né, e autoriza a reavaliação de acordo de leniência da Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli, que tava na planilha lá deles, naquela planilha, né, determinou ainda o acesso integral da empresa ao material recolhido na Operação Spoof, né? Então olha só, né, hoje o STF tá falando que essas empresas que são literalmente réus confessos na Operação Lava Jato, os donos da empresa chegaram e falaram lá, cara, a gente roubou 100 bilhões, 200 milhões, 300 bilhões e tudo mais, tanto foi pro PT, tanto foi pra cá, tanto foi pra cá, papapá, papapá, papapá. Não precisa mais pagar as multas porque a corrupção dentro do Brasil, ela compensa a corrupção, a ladroagem, a bandidolatria, toda a ladroagem, todo o esquema, se você estiver pagando a propina pras pessoas corretas, mas aqui o mal sempre prevalecerá nesse país de merda conhecido como Bostil, né? E nós temos aqui, né, a transparência internacional postular. Corrupção não é um crime sem vítimas. Graças às decisões do ministro Toffoli, o Brasil se torna um cemitério de provas de crimes que geraram miséria, violência e sofrimento humano de mais de uma dezena de países, América Latina e África, fruto da máquina de exportação da corrupção da Odebrecht, que agora se chama Novo Honor, né? Cada vez mais o país se torna, aos olhos do mundo, exemplo de corrupção e impunidade. A sociedade brasileira não é cúmplice dessa injustiça e não merece essa desmoralização. Pessoal, só pra lembrar que foram roubados, foram desviados por essas empresas centenas de bilhões de reais. Centenas de bilhões de reais. O nosso SUS, que o pessoal fala tanto do vivo ao SUS, poderia atender o dobro de pessoas ou o dobro de qualidade facilmente, com apenas 150, 160 bilhões que foram desviados por essas empreiteiras que boa parte desse dinheiro voltava aos cofres dos bolsos dos políticos amigos deles, né? Mas no Brasil o crime compensa. Ainda mais se você... Se bem que se você é criminoso, você só pode ser de esquerda, né? Moraes anuncia grupo para monitorar pessoas que atentam contra a democracia. O que são pessoas que atentam contra a democracia? Eu particularmente falo que a democracia é o deus que falhou, não é mesmo? Quem é que escreveu isso mesmo? Foi o Hofbar? Foi o Hofbar que escreveu isso, ó. E o Clárion botou aqui, ó. A gente poderia até dar o nome pra esse grupo. Que tal algo como Departamento da Ordem Pública e Social? Olha, até o nome tá bonito, o Clárion aí. Se eu não me engano, o Clárion era esquerdista, quando eu olhava ele há mais de 10 anos atrás aqui no YouTube. Mas agora parece que ele tá do lado de certa força, né? Tá sempre aparecendo aqui, já apareceu uma dezena de vezes aqui. Essa notícia aqui, cara, essa notícia aqui, cara, é um negócio que é uma notícia de episódio de South Park. Ó, TSE aprova lista tríplice de juízes para corte que julgará o Sérgio Moro. Nome será escolhido por Lula. Julgamento de processo que tramita no TRE paranaense contra o senador só deve acontecer com o colegiado completo, tá? Hoje tem seis pessoas no TRE que vão julgar o Moro. O sétimo vai ter que ser o Lula que vai indicar, tá? Vocês lembram daquele áudio do Lula? Lembram daquele áudio do Lula? Falando assim, eu só vou estar feliz depois que eu fuder o Moro. Pessoal, pessoal, alguém acha? Ó, botaram a bola na marca do pênalti sem goleiro para o Paim chutar. Alguém acha que o Sérgio Moro não vai ser ferrado? Que não vai ser caçado? Irmão, Sérgio Moro vai ser caçado num dia e preso no outro. Sérgio Moro que já foi um dos símbolos de... Cara, eu lembro no passado, o Sérgio Moro, né? Era o juiz lá que condenou o Lula, né? Teve toda a lava jato e tudo mais. Condenou não, né? Começou os processos, o Lula foi condenado por vinte e poucos juízes, né? Ele era um dos juízes, né? Mas eu lembro que no passado, cara, tu falava de Sérgio Moro. Era uma parada que até aquecia o coração do povo brasileiro porque... Cara, era um beacon, né? Era uma luz que tinha nas trevas da política brasileira. Será que agora os políticos vão começar a pagar pelos crimes? E, cara, nenhuma das pessoas que foi julgada pela Lava Jato está na cadeia. Todos foram soltos, todos tiveram dinheiro que foi pego. Cara, teve pessoas na Lava Jato que falaram, ah, eu roubei 50 milhões. E o cara devolveu os 50 milhões. E agora esse cara está pedindo os 50 milhões de volta. E o governo vai devolver, porque faz tudo parte da mesa maracutaia. Entendeu? Então, tipo assim, isso é o que dá, cara. Eu não vou entrar aqui no mérito do Sérgio Moro e tudo mais. Se ele é bom, se ele é ruim pra mim, isso não importa. O que me deixou muito puto com o Sérgio Moro... Eu, particularmente, estava cagando pro Sérgio Moro há muito tempo. Mas o que me pegou muito forte foi aquela mensagenzinha que o repórter tirou do celular dele. Dele falando que ia apoiar o Flávio Dino. E eu lembro muito bem do Peter, do Ancapsu, né? O canal Ancapsu aqui no YouTube, vocês conhecem. Ele comentou o seguinte. Será que não rolou uma negociação? Vota a favor do Flávio Dino e a gente vai deixar você, né, passar. E eu lembro que o Ancapsu falou assim. Cara, me parece que ele vai votar a favor do Flávio Dino e depois vão enrabar esse cara. Dito e feito, belo e moral. Torço pra ver o Sérgio Moro preso. Torço pra ver o Sérgio Moro preso. Por quê? Porque eu sou contra o Sérgio Moro. Ele é contra o PT. Nós que todos somos contra o PT, que somos trabalhadores e tudo mais, deveríamos nos unir. Mas eu queria ver ele sendo preso. Só pra ver o que vai acontecer na mídia, cara. Só pra ver o circo. Só pra gente colocar o nariz de palhaço. Colocar aqui a nossa... Pintar, né? Botar um pó de giz aqui. Botar a nossa toquinha de palhacinho, cara. Porque é o que falta, cara. Vamos prender todo mundo que luta a favor da liberdade. Que prendeu todos esses bandidos. Todos eles vão ser presos, tá? Todos. Vários já foram e o resto vai ser todos aí, cara. Depois do Sérgio Moro, cara. Abrir o porteiro vai ser todos presos, cara. E, cara, eu não vou botar o vídeo. Apesar... Eu fiz o download do vídeo. Mas eu não vou botar aqui do Estadão. O Lula tava lá, nessas chupações de ovo que eles fazem lá. E tinha uma menina lá. Uma menina bonita lá. Uma menina afrodescendente. Uma menina negra lá. E ele botou assim. Uma afrodescendente assim gosta de um batuque. De um tambor. Diz Lula para jovem negra em um evento na ABC Paulista. Cara, ele falou tantas frases racistas, misóginas, nesse evento, cara. Que não dá pra entender. Ele falou assim. Ah, eu vi essa menina bonita ali. Eu já imaginei que ela era a namorada de alguém. Caraca, mulher pra tá... Mulher na política deve tá chupando. Não pode tá lá por mérito próprio. Não pode tá lá por ser uma empresária. Não pode tá lá... Não. Deve tá dando pra alguém, né, cara? Aí, boa. Lula ainda disse que ao ver a jovem questionou se ela queria namorar com ele. Ela não quer porque tem coisa melhor no mercado. Diz o presidente. E ela não quer porque eu já tenho a Janja também. Acrescentou. Cara, tu imagina se fosse o Bolsonaro falando isso pra uma menina negra? Tu imagina se é o Bolsonaro falando exatamente essas coisas por uma menina negra? O Bolsonaro, aquela vez que falou que pintou um clima, foi tirado de contexto. Foi falado que o Bolsonaro queria comer criança. O Bolsonaro era o estuprador de girafas, comedor de crianças. Que não sei o que lá tá... Tu imagina se o Bolsonaro fizesse esse... Foi assédio isso que foi feito em cima da menina. Foi um assédio, cara. E ele fala, cara, ele... Se vocês forem ver a transcrição... Não olhem o vídeo, porque a voz do Lula causa diarreia crônica. Mas, cara, o... Tudo que foi falado aqui... O Lula falou assim... Não, porque eu vi a menina bonita sentada ali e eu já pensei... Pô, será que ela é a mulher de quem? Será que ela tá aqui acompanhando quem? Será que não sei o quê? Pô, uma mulher não pode estar ali por mérito próprio, né? Ela tem que... Ela tem que ser mulher de alguém ou algo do tipo. Pra te ver, cara, se fosse o Bolsonaro fazendo isso, cara, ia ter lá o... O tribunal de Haia condenando. Ia ter, sei lá, reunião da ONU pra falar que o Lula não tá no lugar de fala dele. Mas quando é o pessoal de esquerda que fala as coisas mais idiotas... Isso é só uma idiotice, tá ligado? Eu não vejo como se fosse um crime, o cara tem que ser preso ou algo do tipo. É só uma idiotice de um velho tarado, tá ligado? É só uma idiotice de um velho tarado, entendeu? Mas se fosse o Bolsonaro falando algo, cara, parecido com isso, meu Deus. Ia ter tribunal de Haia, ia ter gerente de diversidade da Rede Globo fazendo live ao vivo. Nossa, cara, ia estar todo mundo unido, em unisono ali, cara, pra falar mal do Bolsonaro ou algo do tipo. Como é o Lulinha? Como é o Luli? Ah, o Luli é do paz e amor. O Luli é do paz e amor. Entendeu? Porra, cara, assim, me dá uma vergonha, cara. Porque, antigamente, todas essas merdas eram feitas escondidas, tá ligado? Os caras roubavam o dinheiro escondido, né, e tudo mais. Hoje eles roubam, ele bota o ministro da justiça ali falando que roubar não é crime. Eles falam que não sei o quê. Eles falam um monte de besteira ali, cara, na cara dura da galera. Parece que eles estão, tipo assim, ó. Você vai reclamar com quem? Parece que eles estão pensando assim. Você vai reclamar com quem, irmão? Você vai reclamar com quem? Com o STF? Você vai fazer o quê? Você vai fazer um pedido no ministro... Você vai fazer uma queixa-crime, vai pegar a queixa-crime, levar no Ministério Público, pro Ministério Público passar pra BIM, pra BIM passar pra não sei quem, pra chegar no STF. Pô, de chegar lá no STF, quem vai julgar? Ah, vamos escolher aleatoriamente. Vamos escolher aleatoriamente. Ninguém vê. Ninguém vê. Vamos escolher aleatoriamente. Qual vai ser o processo que eu vou julgar? Aí, ó, eu, Flávio Dino vai julgar. Ou o Zanin, tá ligado? Pô, ou qualquer um dos amiguinhos dele que estão lá, entendeu? Poxa, galera, é, cara, é a pombinha da paz, é isso aí. A nossa democracia pujante, relativa, tá bombando aqui dentro do Brasil. Mas, cara, esse tipo de atitude, cara, é uma parada que reflete até no exterior, tá ligado? Que é, tipo assim, ah, Lula faz assédio numa menina negra, tá ligado? E dá uma vergonha de saber que, tipo assim, que eu faço parte desse país chamado Bostil, tá ligado? É, grande abraço pra todos vocês aí. Deixa like nos comentários. Valeu e fui.